Olá, boa tarde. Me leva no motel Vênus, por favor. Ok, moça. Pode deixar. Mas essa moça tá parecendo a esposa do Rodrigo. Acho que é ela mesmo. Senhor, é no Pix, tá? Carol. Bonita, hein? Ai, meu Deus do céu. Natan? Pois é, rapaz. Eu fiquei curioso agora. Me responde aí. O que você tá fazendo aqui mesmo no motel? Ai, meu Deus. Por favor, Natan. Não conta nada pro Rodrigo. Eu te imploro. Por favor. Caramba, como é que você não quer que eu conte uma coisa dessa? O cara tá lá trabalhando, se matando pra poder dar uma boa vida pra você. E você tá aqui fazendo um papelão desse? Pelo amor de Deus, não conta nada pra ele, não. É justamente pra ele me dar uma vida tão boa que eu fico até com dó se ele ficar sabendo uma coisa dessa. Natan, ó. Infelizmente, de jeito nenhum. Eu vou falar assim porque não tem como. O cara é amigo meu. Natan, por favor. Se você contar uma coisa dessa, o Rodrigo nunca mais vai me perdoar. Eu faço o que você quiser, Natan. Mas não conta pra ele, não. Por favor. Como é que é? Você disse tudo o que eu pedi, tudo o que eu quiser. É isso mesmo? Natan, tudo, tudo o que você quiser. Ó, já que é tudo, tudo mesmo, então eu tenho uma proposta pra você. Fica comigo, então. Eu vou ficar lá. Mas sim, Natan. Ficar com você? Você acabou de falar que o Rodrigo é seu amigo, que ele não merece isso e agora tá pedindo pra ficar comigo. Ó, tudo bem, então. Quem tem compromisso é você, então. Pera aí que eu vou ligar pra ele agora, tá? Não, 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 não. Vou deixar. Tá. Já que você quer assim, eu fico com você, tá? Mas não liga pra ele, não. Por favor. Acabei de gostar, bebê. Moça inteligente, ó. Vamos fazer o seguinte. Você me aguarda que eu tenho que terminar umas entregas ali que eu tenho pra fazer. Já, já eu entro em contato com você, tá bom, meu bem? Ah, tá bom. Tchau. Oi, amor. Oi, Mike. Nossa, você demorou tanto. Eu tava tão nervosa. Eu tô percebendo mesmo seu nervosismo, mas o que aconteceu? Fala. Olha, Mike, você demorou demais. Não vai dar tempo mais. Amor, me explica o que que tá acontecendo. Olha, paga a conta aí, resolve as coisas. Eu não tenho tempo mais, tá? Eu tenho que ir. Tchau. Carol! Carol, você vai me largar aqui? Carol! Amor, amor. Oi. Como é que foi hoje no trabalho, amor? Como é que estão as coisas? Olha, amor. Eu tô um pouco sem tempo, tá? Eu vou subir porque eu tô morrendo de cómica, tá bom? Depois a gente começa. Olha. Não esqueça de tudo que a gente combinou, tá? Senão eu vou mandar tudo pro seu esposo. Meu Deus, eu tô ferrada. O que que eu vou fazer da minha vida agora? Amor! Eu tô indo trabalhar, viu? Te amo! Tá bom, amor. Eu tô indo fazer uma coisa dessa. Eu quero saber e combinado é combinado. Ou a gente vir e eu vou pôr tudo pra ele. Ai, Martão. Eu não sei, sabe? Eu fico com medo dele descobrir, cara. E se ele descobrir, acabou tudo. Tá bom. Provavelmente ele vai estar trabalhando agora, né? E assim, ele vai estar sozinho em casa. Mas quer saber? Eu tô chegando aí, tá ligado aí, esperto, tá bom? Ai, meu Deus. Nossa. E agora o que que eu vou fazer? Ele vai acabar com o meu casamento. Oi, meu bem. Meu Deus. Vai aí, pra logo, pra ver quem te vê. Bora. E aí, meu Deus. O que é que é o quarto mesmo? É lá em cima. Não fica lá de perto, tá bom? Ó, espero tirar novamente. Tá me bem. O quê? Mas é claro que não. De jeito nenhum. Se isso aqui não acontecer de novo, o Rodrigo vai descobrir tudo. É isso que você quer? Eu te odeio. Vai embora daqui. Vai logo, vai. Amor. É, amor. Por que você tá assim, nervosa de novo? O que é o que tá acontecendo, Carol? Amor, eu preciso te confessar uma coisa. Uma coisa que eu fiz. Como assim, Carol? Que coisa? O que que você fez? Amor, eu só tenho muito medo de como você vai reagir. Ana, Carol, você já tá me deixando nervoso. Vai, se embusca. Olha, amor, eu... Amor, eu te traí. Eu fui infiel. O quê? Amor, por favor. Me entende. Olha, eu fiquei com o seu amigo. Carol, explica isso direito. Olha, meu bem, ele me chantageou. Ele descobriu que eu tava tendo caso com um rapaz e começou a me chantagear pra eu ficar com ele. E foi só uma vez que eu fiquei com ele. Eu não quero mais. E agora ele quer que eu fique com ele pra você não descobrir. Como é que é, Carol? Ele tá te chantageando? E que resto? Você tem outra pessoa, Carol? Me explica isso. Olha, amor, calma. Calma, tá? Olha, eu tava ficando com um menino novo e... E ele é o Uber, né? Aí ele acabou me levando pro motel e eu não sabia que era ele. E aí, quando ele viu, ele já começou a me chantagear. Queria que eu ficasse com ele e aconteceu, meu bem. Olha... Nossa, Carol... Só vai embora daqui, vai. Vai, sobe daqui. Por favor, não faz isso comigo, não. Eu te amo tanto. Foi só um deslize, Rodrigo. Um deslize, né, Carol? Um deslize. Quer dizer, então que você deslizou aí? Olha, sinceramente, só vai embora daqui, vai. Amor, por favor, me perdoa. Olha, eu sei que você não merece isso. Eu também nem te mereço, mas... Por favor, me perdoa. Foi só um deslize, meu amor. Carol, chega, chega desse papo furado. Só vai embora daqui que eu não quero te ver nem pintada de ouro. Oh, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, Rodrigo. Eu não acredito que você vai ter coragem de fazer isso. Para e ser círita, sua piranha. Eu fiz de tudo por você, pra você me retribuir dessa forma. Vai embora daqui. Rodrigo, pela favor. Vai embora daqui, sua círita. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai, vai. Não faz nada. Ah, meu Deus do céu. Vou dar para o Natan agora. Oi, Natan. Tudo bem, meu amigo? E aí, Rodrigo? Está tudo bem sim, cara. Natan, eu estava precisando de um favor seu, cara. Será que você consegue vir aqui em casa? Rapidão. Um favor? Sim, eu consigo sim. Pode ser, então. Perfeito, então. Eu estou te esperando. Valeu, irmão. É nóis. Tamo de volta. Valeu, tchau. Será que a Carol contou alguma coisa para ele? É, mas independentemente de qualquer coisa, eu quero saber, eu vou falar para o Rodrigo. Eu não vou perder a amizade dele por causa daquela piranha lá. Eu vou contar para eles. E aí, irmão? O quê? Você não vale nada. Eu não estou entendendo essa sorrência aqui, então. Eu não sei. Não, né? Você é um traidor. Um talarico, Natan. É isso? Eu vou... Lá dele, irmão. Eu não estou entendendo isso, não. Então, você conseguiu os três anos de amizade por causa de uma mulherzinha igual a aquela. Você devia ter me contado quando você descobriu, mas o seu tipio urgente não permitiu isso, né? Então vai embora, Natan. Eu não quero ver você nunca mais. Poxa, parece que você não me conhece, cara. A gente tem uma amizade de infância, cara. Você vai querer estragar tudo isso por causa daquela mulherzinha. Eu, eu que estraguei, cara. Eu. Vai embora, vai embora daqui. Vai embora, vai embora daqui, Natan.